A Sandra falou, ó, morro de medo até da palavra divórcio. Por que você tem medo da palavra divórcio? Tem coisa aí, pra você ter medo de alguma coisa, você tem um histórico violento. Sandra, confirma pra mim aí. Você deve ter casos na sua família de divórcio, não deve ter sido um negócio emocional ou de muito problema, e você neuroassociou que isso é um problema monstruoso na sua vida, entende? Por exemplo, mulher divorciada, uma pessoa que vai ficar sozinha, vai todo mundo falar mal e não sei o que, ou você vivenciou alguém passar por isso da sua família. Diz pra mim se não é verdade, se você não tem um histórico na sua vida. Ó lá, Sandra, ó, falei pra vocês, galera? É batata. Acabou de confirmar lá. Sim, vários. Estou casada há 30 anos. Sandra, por que você tem medo de uma coisa que nem aconteceu pelo jeito com você? Mas você tem uma crença de várias situações no seu passado, e você tá repetindo o padrão pra validar a história do passado. Não sei, mas eu não quero isso. O que você quer e não quer, independe daquilo que você programou no seu subconsciente. Se você criou um padrão e tá repetindo esse padrão, você acaba atraindo isso. Você tem que quebrar esse padrão emocionalmente, não é racionalmente. Luciano, mas eu não quero. Não interessa o que você quer e o que você não quer. Interessa qual programa que você instalou. E é isso que a gente tem que reprogramar o tempo todo. Você tem que reprogramar. A sua mentalidade é que manda no show. A Catherine colocou como desprogramar o padrão Luciano. E assim, não dá pra explicar aqui, Catherine, de uma forma profunda, né? O que eu tenho que te falar é que você vai ressignificar os eventos e vai instalar novos programas. Por quê? Porque você não consegue apagar. Você consegue substituir através de ferramentas, técnicas, repetição pela neurociência. Explica isso? Neuroassociação, física quântica, mentalização, programação neurolinguística. Tudo que você trabalha sobre forte impacto, você começa a trabalhar a reprogramação. A nossa mente tem um negócio maravilhoso que se chama plasticidade neural. Pode procurar na internet. A plasticidade neural, no meu mundo de comportamento, eu digo que é sinônimo de esperança pro nosso coração. Por quê? Porque a neurociência comprovou que tudo que você aprendeu, você pode reaprender e ressignificar. Ou seja, essa história de que pau que nasce torto e nunca se endireita é uma lenda urbana. Só que se você acredita nisso, é uma crença sua. E aí você tem um problema sério. Sabe por quê? Porque se você acredita que ninguém muda, então você também não é capaz de mudar. Porque a crença é generalista e ela vai atacar você também. Aí você fala, homem não muda, homem é tudo igual. Mas se que ninguém muda, você também não muda, por mais que você se esforce.